Oh, hey, oh, hey, 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 hey Perguntou minha profissão, eu disse profissão de risco Mesmo assim tu é maluca e quis se envolver comigo Teu luxo é por minha conta, financio seus caprichos Roupa de grife, melhor esbalada, só marola de granfino Academia, limpeza de pele, melhor cliente do salão Todo canto que eu vou, sou chamado de padrão Você quis correr o risco, tudo bem, tô te bancando Mas a condição é essa, agora eu sou teu dono Eu não te peço, eu te mando Agora eu sou teu dono, teu dono, teu dono Agora eu sou teu dono, porque eu tô te bancando Tenho nome de respeito, dentro e fora da favela Meus olhos são de pau, e eu tô ligado nela Então vê aonde pisa, anda manso nessa dança Essa tua regalia, é o patrão aqui que banca Tu quer luxo é isso aí, não fica te vigiando Mas a condição é essa, agora eu sou teu dono Eu sou teu dono, teu dono, agora eu sou teu dono Eu não te peço, eu te mando Agora eu sou teu dono, teu dono, teu dono Agora eu sou teu dono, porque eu tô te bancando Perguntou minha profissão, eu disse profissão de risco Mesmo assim tu é maluca, e quem se envolver comigo Teu luxo é por minha conta, financia os seus caprichos Roupa de grife, melhor esbalada, só marola de granfino Academia, limpeza de pele, melhor cliente do salão Todo, todo canto que eu vou, sou chamado de patrão Você quis correr o risco, tudo bem, tô te bancando Mas a condição é essa, agora eu sou teu dono Teu dono, teu dono, agora eu sou teu dono Eu não te peço, eu te mando Agora eu sou teu dono, teu dono, teu dono Agora eu sou teu dono, porque eu tô te bancando Tem um nome de respeito, dentro e fora da favela Meus olhos são de pau e eu tô ligado nela Então vê aonde pisa, anda manso nessa dança Essa tua regalia, é o patrão aqui que banca Tu quer luxo é isso aí, não vou ficar te vigiando Mas a condição é essa, agora eu sou teu dono Teu dono, teu dono, agora eu sou teu dono Eu não te peço, eu te mando Agora eu sou teu dono, teu dono, teu dono Agora eu sou teu dono, porque eu tô te bancando Tupacado, tupacado